O que é o bem? No tempo certo, com exata perfeição. Eu acredito. E você também? Pela Manhã está começando. Pela Manhã. Oferecimento Casa Moura. A líder dos preços baixos. Vamos começando a semana. Que prazer ter você aqui conosco. Que alegria. É segunda-feira, 16 de março de 2020. Semana chuvosa, noite, madrugada também. Estamos vivendo um inverno forte, não é, minha gente? Que bom. Para uns bons, para outros acham ruim. Poucos acham ruim, eu acredito. Mas você que está com a lavoura, né? Você que gosta desse climinha frio. A gente sempre acredita que esse período chuvoso é muito bem-vindo. Seis horas e um minuto. Seis e um, cidade. Acompanhe no programa de hoje que nós vamos ver que a Polícia Rodoviária Federal apreende carga de madeira irregular. De novo, viu? Vamos ver também. Maior biblioteca do leste maranhense é inaugurada aqui em Caxias. E mais. Caxienses que foram na Europa, que moram na Europa, relatam como está sendo a rotina deles após o surto do coronavírus. Você vai ver estes e muitos outros destaques a partir de agora no seu programa Pela Manhã. E aí, tudo bem com você? Vamos seguindo juntos aqui até as sete e meia da manhã. São seis horas e dois minutos. Traz aí uma trilhazinha, meu querido... É o Jefferson que está ali, né? Meu querido Jefferson. Um bom dia para você, meu querido Jefferson. E essa turma toda. O Iverton, Moisés, Catarina de Mello, Francisco Júnior, Júnior Viana, né? O Francisco Júnior, Júnior Viana. E essa turma toda que está hoje aqui conosco. Bom, para acessar as nossas redes sociais, vai aparecer na tela aí. Arroba Flávio Henrique Gaspar. É no Instagram, é no Facebook. Você acessa, entra em contato comigo, deixa lá o seu convite de amigo do Facebook, começa a me seguir no Instagram, e eu sigo você de volta. Arroba Flávio Henrique Gaspar. Tem aí, meu amigo Iverton. Seis horas e três minutos, seis e três, toda a cidade interligada com a gente. Você dos bairros mais próximos aqui, da sede do Sistema Gonareque, no residencial Eliqueirós. Você nos bairros mais distantes. Você que é da zona rural e veio nos visitar aqui na sede do município. Quem é de outras cidades, de outros estados, visitando a Princesa do Sertão, né? Conhecendo os pontos turísticos, se encantando com a nossa terra. Seja muito bem-vindo. Ó, quer entrar comigo pelo WhatsApp? Vai aparecer o número também, logo aqui abaixo. 981-114383. 981-114383. Você tem acesso direto a mim pelo WhatsApp. Você não liga, manda mensagem. É melhor, tá bom? Mande mensagem, me dê um bom dia. Diga onde você está. Quem você conhece que está aniversariando hoje. Mande um alô, um parabéns. Fique à vontade. Esse é o nosso canal de comunicação. Bom, pessoal, vamos dar início ao programa. Começando com aquele segmento que você tanto espera. Os casos de polícia. Muito bem, começando com esse histórico de que um motorista de 56 anos foi preso pela polícia rodoviária federal a transportar madeira do tipo viga. sarrafo e ripa. Além do que foi autorizado em documento. Foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência do TCO para o motorista e o dono do caminhão. E acionado o órgão ambiental para proceder com os procedimentos administrativos referentes à carga. Caminhão e carga ficaram no pátio da unidade operacional da PRF à disposição do órgão ambiental. Vamos ver se a gente consegue mostrar aí as fotos dessa ocorrência, né? Dessa ocorrência aqui na Polícia Rodoviária Federal. Vez ou outra, nós estamos mostrando aqui resultado desse tipo de trabalho da PRF, não é? Que é mais uma carga apreendida pelo mesmo motivo ao qual nós mostramos aqui outra hora, não faz muito tempo. Nós mostramos aqui também um caminhão apreendido. Já mostramos também aqui caminhão boiadeiro apreendido com gado que ia para Timor, para o Abates. Já mostramos também aqui queijo apreendido, o queijo in natura, com várias vezes toneladas de queijo transportando de forma irregular. Já mostramos aqui pássaros sendo transportados de forma irregular e que a Polícia Rodoviária Federal sempre está agindo, sempre está de olho através, claro, do sistema de informação, através das informações que chegam, das denúncias, para então tomar as devidas providências. Ok? 6 horas 6 minutos? 6 e 6? E nós vamos ver o que é destaque nos casos de polícia, né? Hoje é com o nosso amigo Jardel Almeida, o Magro de Aço. A primeira ocorrência vem da cidade de governador Edson Lobão. Mais um feminicídio foi registrado. A mulher foi morta porque o companheiro não aceitava o fim do relacionamento. É feminicídio, é a intolerância, é a brutalidade, é o ciúme doentio. Quem traz esse relatório aqui é o meu amigo Jardel Almeida, o Magro de Aço. Fala, Magro de Aço. Olá, Flávio Henrique, bom dia, bom dia para você que acompanha o programa pela manhã. A gente começa as ocorrências de hoje falando de um assassinato de uma mulher identificada como Anitta Santos de Oliveira, de 38 anos. Ela foi morta a golpe de faca no município, na zona rural do município de governador Edson Lobão, distante cerca de 660 quilômetros da capital maranhense. O autor do crime é o namorado da vítima, que foi preso em flagrante. De acordo com as investigações, ele não teria se conformado com o fim do relacionamento. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal de Imperatriz. O criminoso foi apresentado na delegacia regional para ser autuado em flagrante por crime de feminicídio. Mais uma vez, Flávio Henrique e as mulheres sendo mortas de forma brutal aqui no Maranhão, infelizmente, por conta de fim de relacionamento. O homem acaba não tendo mais o que quer e acaba descontando literalmente na mulher e matando, tirando a vida delas. Infelizmente, mais esse caso no município de governador Edson Lobão aqui no Maranhão. Com a imagem dele, Carlos Sérgio com apoio técnico eu estou aqui dando minha opinião, eu avalio como homens desse tipo, homem fraco, é fraco, é fraco, inseguro, fraco, não tem personalidade, não acredita em si. Meu amigo, não deu certo, tchau, parte para outra. São seis bilhões de habitantes nesse mundo, pelo menos mais da metade é mulher, não é? Olha aí, rapaz, não deu certo, partiu para outra. 52% é de mulher, não é? Aí o cara não aceita o fim do relacionamento. Esse outro que nós já mostramos aqui, não é? Não, a mulher é minha, se não for minha não vai ser de ninguém, ela é minha, ela é, ah, mulher igual a essa não existe. Balela, meu amigo, balela, tem que partir para outra. Aí cai numa idiotice dessa, de investir criminalmente contra a mulher, não é? De assassinar, e aí o que é que acontece? É complicado, é complicado, não é meu amigo Andrade? O amigo Andrade está balançando ali cabeça e dizendo é verdade, é verdade. É. Cara, como é que faz? Parece um soninho, rapaz, cara. Meu amigo, olha, eu sei que você não é lá essas telas todas, não, mas a gente tem que acreditar em si, não é? É, tem que acreditar em si. Rapaz, não deu certo? Vou partir para outra, não é? Partir para outra, mas não tomar uma atitude idiota dessa, pelo amor de Deus. Bom, é lamentável, mas é verdade. Lá na Ilha Nervosa, na Ilha do Amor, senhores, na capital São Luís, um jovem de apenas 19 anos, ele foi morto de forma fria, brutal, por bandidos, porque ele não queria entregar o celular, veja, ele não queria entregar o aparelho do celular. Acho que ele deve ter reagido, não é, Catarina? Deve ter resistido, não entregou, deve ter resistido. Foi morto com um tiro na cabeça, ora, veja, com um tiro na cabeça, por conta de um celular. E a mãe, e o pai, e a família, como fica, hein? Quem conta é o Jardel também? É o Mago de Aço, hoje só dá ele, não é? Fala, Mago de Aço, conta aí direitinho, conta. Olá, Flávio, para você que acompanha o programa pela manhã, vamos falar agora de um crime brutal que aconteceu na capital maranhense. Um jovem que estava na porta de casa com seu aparelho celular. Na mão, chegaram dois homens em uma moto dando voz de assalto. O jovem recusou a entregar o aparelho celular. Os bandidos, inconformados e revoltados, resolveram atirar no jovem. Deram um tiro na cabeça. O jovem morreu ainda no local. Ele foi identificado como Márcio Gabriel Ferreira Marques Nascimento de 19 anos de idade. Infelizmente, esse crime, Flávio, revoltou os moradores da capital maranhense e também muita gente aqui no estado do Maranhão. Porque ele recusou a entregar o aparelho e, em troca, recebeu, na verdade, um tiro de arma de fogo na cabeça. A polícia continua as investigações para tentar localizar esses dois homens que estavam em uma moto. vídeos de monitoramento de casas próximas vão ajudar a localizá-los. Com a imagem de Carlos Sérgio, apoio técnico de pendrive, Jardel Meida para o programa Pela Manhã. O tipo de crime que eu acho lamentável interromper a vida de um jovem, provavelmente um jovem estudante, lamentável demais, muito triste. Pois, enquanto muitos jovens, como o que matou ele, estão no mundo do crime, ele e milhares e milhares de outros jovens querem estudar, querem prosperar, querem galgar um bom posto de trabalho um dia. e a vida é interrompida assim de forma brutal e violenta, com um tiro na cabeça por conta de uma porcaria de um celular. Eu digo isso seja lá qual for o celular, seja um lanterninha ou seja um desses mais modernos aí de não sei quantos mil reais. Tudo é porcaria diante de uma vida. mas eu até entendo também o jovem. Ele, os nossos jovens, de posse de um celular, muitas vezes comprado com tanta dificuldade pela mãe, pelo avô, pelo pai, ele tem um apego com aquilo ali e na hora, talvez, por instinto, impensadamente, instintivamente, ele naquele afã de não perder o seu bem, ele sabe que ia ser difícil conseguir outro, ele diz, não, não entrego. Aí o criminoso, drogado, treslocado, não pensa duas vezes para executar, mas não tenha dúvidas que executa mesmo. Não sei se foi pego, foi, Catarina? Não lembro se o relato disso não foi pego ainda, né? Não foi capturado o criminoso desse jovem, mas será capturado sim. Canalhas. Meu Deus, que frieza, canalhas monstruosos. seis e quatorze. A cidade de Vargem Grande, lá um homem morreu após ser envenenado. Eu vou entender com o Jardel Almeida, com o Mago de Aço, como é que foi esse envenenamento. Foi acidental? Foi criminoso? Como é que foi? Foi alimento? Foi ele mesmo que se matou? Foi chumbinho? O que foi? Eu não sei ainda. Vou saber junto com você. Bom, agora a gente fala sobre um caso de envenenamento que aconteceu aqui no Maranhão. O homem identificado como Denis William Vieira Ferreira, de 38 anos, deu entrada no hospital de Vargem Grande, segundo familiares, após ter sido envenenado por uma pessoa que ainda não foi identificada. Ele não resistiu e veio a óbito. Denis Ferreira era um velho conhecido da polícia e tinha várias passagens por crimes diversos. Em 2013, por exemplo, ele foi preso por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Já em 2017, foi preso em São Luís com uma pistola calibre 40. Na época, ele tinha dois mandados de prisão em aberto. Um por assalto a banco de Vargem Grande e outro por homicídio. A polícia continua as investigações para saber realmente se ele foi envenenado. Voltamos ao estúdio. É com você, Flávio Henrique. Jardel e a equipe, olha aí, ele já tem um histórico criminoso, né? Já tem mandado de prisão em aberto. Aí foi vítima desse envenenamento. Já tinha um histórico criminoso aí. Mas, com certeza, a polícia lá da região segue investigando. Porque são os casos mais diversos que chegam às autoridades policiais. É homicídio, é feminicídio, é envenenamento. É trato de drogas, assalto a banco. É o mundo em que nós vivemos, senhores. É. É, é o mundo em que nós vivemos. E aqui, ele cometeu, não é, Catarina? É complicado. Já é acusado de vários crimes, né? Vários crimes têm um passado histórico muito, muito negativo. mas muito negativo mesmo. Pode ter sido acerto de contas, não é? Pode ter sido. São seis horas e dezesseis minutos, seis e dezesseis. São seis e dezesseis agora, mas os casos de polícia não chegaram ao final. ainda tem o que se mostrar. Depois do intervalo, a gente retoma com mais ocorrência dos casos de polícia. E você fica aí, aguardando. Não sai daí, não. Tome seu cafezinho, sossega, porque tem mais ocorrência para mostrar, viu? é a realidade fria, nua e crua e real do nosso mundo, da nossa vida, da nossa gente. Seis e dezessete, aguarde um pouco, voltamos em instantes. 6h21, 6h21, para encerrarmos os casos de polícia, a última ocorrência é da cidade de Lima Campos. Um homem matou uma onça pintada na zona rural daquela região. Essa notícia é diferente, viu? Das que a gente mostra sempre aqui. Até tomei um susto, pensei que era feminicídio de novo, mas o cara matou uma onça pintada. Olha! Como é que esse cara conseguiu matar essa onça pintada, hein? Há muitos conseguem, né? É crime, né? Ou é ele ou é a onça, né? Será que ele foi preso? Como é que é esse negócio aí? Foi lá em Lima Campos. Pequena cidade de Lima Campos. O Jardel vai contar, não é? Jardel, conta aí, Mago de Aço. Vai! Flávio, agora as informações que a gente traz para você é crime ambiental. Uma onça pintada, um animal raro, foi morta a tiros na zona rural do município de Lima Campos, aqui no Maranhão. O suspeito de ter matado animal raro se apresentou à delegacia em Lima Campos e confessou o crime ambiental. O homem, identificado pelo nome de Lucas Santos Moraes, de 46 anos de idade, morador da zona rural do município de Peritoró, concedeu entrevistas a um blog da região. Eu estava trabalhando para um rapaz fazendo uma farinhada. Aí eu terminei até cedo e eu fui na roça, que eu tenho a minha roça lá no terreno do meu pai, não tem? É, no centrinho. Aí eu plantei lá um feijão, aí tinha uns veados lá que estavam acabando o feijão. Aí eu fui lá pegar o feijão, não tem? Quando... Mas levei a espingada também. Quando eu estou pegando o feijão, aí eu vim mexendo na paia assim, aí eu oei e era um animal. Quando eu me levantei assim, aí ele partiu para cima de mim. Já veio já mesmo na carreira, não tem? Eu fui e tirei o corpo de banda. Tirei nele assim, pertinho, ó. Gondo aqui nessa bolsa bem, ó. Lucas, isso mais ou menos que horas? Era a base de umas três horas da tarde. Dos pessoal também da Santa Maria, ela já pegou já três gado lá dos pessoal aqui extrema com o terreno do meu pai lá também, não tem? Ela já tinha registro de onça na região. Justamente. Mas eu mesmo nunca tinha visto movimento, não. A primeira vez que eu já vi foi essa daí e partiu logo para cima de mim. Então eu atirei para me defender. Eu fiquei, assim, espantado mesmo por ter visto aquele animal, mas eu tinha levado a espingada, eu tinha encostado ela assim num capoteiro, não tem? E comecei pegando os feijão bem pertinho de onde estava a arma. E o feijão era na beirada do aceiro da roça. Aí quando já veio já de lá o animal, aí que eu levantei ele, e premei que ele ia recuar, não tem? Mas não recuou, não. Ele foi para cima de mim. Porque eu já só via mesmo assim minha televisão, não tem? E nunca pensava que ia acontecer um negócio desse comigo, não. Segundo a legislação brasileira, matar qualquer animal silvestre é crime ambiental. Com punição aí de seis meses a três anos de prisão e ainda, além de pagar multa. Então fica a informação aí, serve de exemplo para você que porventura estiver aí pela zona rural de qualquer município encontrar um animal raro. Nesse caso, for uma onça pintada, deixe ela passar, não mate, não faça qualquer tipo de ameaça a esses animais, porque você pode pagar aí com crimes e multa também. Com a imagem dele, Carlos Sérgio, o valentão das imagens e apoio técnico dele, pendrive. Jardel Meida para o programa pela manhã. Se ela passasse, até que era bom assim, né? Deixar ela passar, passasse até que era beleza, mas vem para cima, meu amigo, o mago de aço, não tem jeito. Ela vem para cima mesmo. Eu concordo. É. E aí, meu amigo, cidadão com a arma na mão ali não tem jeito, não dá outra, tem que se defender mesmo. Agora a gente tem que, a gente entende os lados aí, né? Claro que a gente entende que é um ambiente selvagem, é um ambiente dela, mas também o agricultor precisa plantar, precisa colher, precisa da sua lavoura, isso é indiscutível. Ele não saiu para caçar a onça, né? Você tem toda a razão. Obrigado por acreditar, senão eu coloco uma onça aí para procurar você. Ele não saiu para caçada, ele saiu para colheta, para plantação, para ver como é que estava a roça dele. E aí se dá de cara com um animal desse aí, meu amigo, não tem... E partiu para cima. Você viu o relato dele, partiu para cima. Antes a onça do que ele, é lógico. São 6h26, 6h26, ó, retomando aí o caso, foi muito claro, comentado, nas redes sociais, você já viu muito aí, acompanhou, acompanhou o vídeo da ocorrência, o vídeo monitoramento, e acompanhou o relato referente ao homicídio aí do comerciante Igor Carvalho, né? Cardoso, Igor Cardoso, lá da farmácia Cardoso, ali na Avenida Volta Redonda. Foi na sexta-feira, num horário que chovia um pouco, tem horários intermediários, parece que entre meio-dia e 13 horas. Bom, mas vocês acompanharam pelas redes sociais, foi uma morte imediata, com características de execução, levantou-se a possibilidade de latrocínio, mas há suspeita de execução, porque dois homens em uma moto, como vocês viram nos vídeos aí das redes sociais, e viram também, na sexta-feira aqui no programa Comando Popular, com o Araylton, ele mesmo, inclusive. Foi no sábado, no jornal, né? Então, um deles sai da moto, adentra a farmácia e atira em direção ao comerciante que teve morte instantânea. Quando eu vi esse caso, triste lembrar que o irmão dele, em uma determinada época aí, morreu também de forma violenta em um acidente de trânsito. E os pais, que já são dois idosos, que tem uma farmácia ali também, por trás da prefeitura, eu fico imaginando a situação de lamento dos pais, né? Perder dois filhos, assim, de forma tão brutal. É lamentável o segmento criminoso que toma corpo aqui na nossa região, infelizmente. mas aí as autoridades policiais estão trabalhando, fazendo sua parte no sentido de minimizar o número de crimes e de elucidar esse crime aí que com certeza foi muito propagado, muito divulgado na cidade, mexeu muito com a cidade esse crime aí do comerciante. É, e fica aqui a nossa, claro, o nosso o nosso sentimento de pesar a família e no dia que eu soube do crime, na hora, logo eu lembrei dos pais dele, né? São bem idosos já e que devem ter sofrido e estão sofrendo muito ainda sem a menor dúvida, sem dúvida alguma, gente. Lamentável, muito triste. 6h28, encerramos aqui os casos de polícia. Clima mudando de ambiente às 6h28, vamos falar dessa casa comercial que eu tenho a maior admiração e você também. Sim, porque nós somos clientes. Quem não é cliente ainda vai passar a ser cliente da Casa Moura, porque ela é a líder dos preços baixos. tem produtos de qualidade, tem promoções, tem desconto, tem venda parcelada, tem material agrícola, tem material de construção. Eu falo da Casa Moura, a líder dos preços baixos. Casa Moura, a líder dos preços baixos. Você já sabe, a Casa Moura é a líder dos preços baixos, não é? E eu vim aqui mostrar para você que a loja está repleta de materiais agrícola e de construção. São diversos modelos de piso para deixar sua casa ainda mais linda. E temos uma variedade de geradores e bombas para atender as suas necessidades. E para melhorar ainda a produção da sua horta, venha conhecer o Sisteminha. Ah, e aceitamos todos os cartões de crédito e temos desconto especial à vista. É por isso que a Casa Moura é a líder dos preços baixos. Praça Cândido Mendes, 367 Centro, fone 3521-3300. Ó, eu quero que quando você chegar na Casa Moura para comprar material agrícola de construção, você pergunte, eu quero saber o que é o Sisteminha que o apresentador lá falou, Flávio Henrique, o Sisteminha. Procure Sisteminha para a sua horta, para a sua lavoura. É bom demais. A minha está grandinha, já está uma maravilha. Comprei o Sisteminha. Procure lá na Casa Moura a líder dos preços baixos. Bom, pessoal, para entrar em contato comigo, você já sabe, eu quero repetir o telefone 981-1143-83. Você entra em contato comigo, você faz a sua observação, parabeniza quem você quer, manda um alô, manda um bom dia, você fica muito à vontade. Esse é o número, é o meu número pessoal, 981-1143-83. Vamos conversar com o Mano Santos? Vamos saber lá quais as notícias do esporte? Muito bem, meu bom dia, Mano Santos. Bom dia, Flávio. Bom dia para você que acompanha o Pela Manhã. A gente vai começar falando não de esporte. Ok. Você sabe que no futebol, Flávio, quase que todo mundo é um treinador. Sim. E a gente vai falar de saúde um pouco em relação ao novo coronavírus, que é o Covid-19. Praticamente todo mundo quer ser um médico, tá? E fica dando pitaco, falando alguma coisa, sem saber o que está se tratando. Sim. Chegaram a fazer algumas ilações, ah, será que esse vírus não foi criado lá nos chineses? Muita gente acabou já falando isso tendenciosamente. É bom lembrar que os sintomas do novo coronavírus, ele é semelhante ao da gripe. Sim. Semelhante ao do resfriado. Talvez menos ofensivo, inclusive, menos ofensivo. Mas o problema é a agressividade, a letalidade que o novo coronavírus, quando se parte para a parte respiratória. não é simplesmente você ter uma coriza, um cansaço, uma febre, um mal-estar, tudo isso são os mesmos sintomas da gripe, tá? A gripe, às vezes, até um pouco mais forte, você sente até mais, mas o problema do novo coronavírus é justamente quando se parte para a parte de respiração. Ok. E isso tem levado muitas pessoas a óbito. Aí, eu quero para aqueles que querem ser médicos sem entender as coisas, ah, no Brasil não vai matar ninguém. Graças a Deus não morreu ninguém. São 200 casos confirmados até agora no Brasil. Muitos ainda falam assim, mas é porque nós temos um clima temperado, tropical, isso vai inviabilizar o tempo de vida do vírus. Até agora, nada foi provado. Então, sabemos que em países com o mesmo clima que o Brasil, o número de casos é menor, claro. Então, evidentemente, o clima favorece para nós. Mas nada que a gente possa deixar de nos cuidar, nada que a gente possa desdenhar e achar que somos médicos que nós entendemos das coisas. Porque se fosse uma coisa própria lá na China, porque todos os anos morre muita gente de gripe na China nesse período do ano, mas não, o negócio ganha contornos mundiais. Mundial. Matam mais pessoas em outros países, na Itália principalmente, então não podemos considerar que o coronavírus é simplesmente só uma gripe. Ok. Por que eu estou falando isso? Porque, agora nós vamos falar do esporte. Sim. vários dos campeonatos internacionais já paralisaram os seus jogos por conta do coronavírus e agora chegou no Brasil. Depois de confirmado pelo Ministério da Saúde 200 casos até o final da noite deste domingo, a Liga de Basquete Feminina, aquela que o Sampaio joga, suspendeu todos os jogos. Já não vai ter jogo até a segunda ordem. O Campeonato Mineiro, a Federação Mineira também suspendeu o campeonato. O Campeonato Gaúcho, algumas partidas aconteceram ontem, inclusive eu não sei se é possível, não, não vai ser possível. Os times do Internacional, também o time do Grêmio, entraram em campo com máscara. Ok. Em protesto, pela Federação manter os jogos ainda, principalmente naquele eixo ali do sul do país, de divisa com outros países. O Basquete Nacional, a Liga Nacional de Basquete, também suspendeu o início da competição. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, suspendeu todos os campeonatos da sua franquia. Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-17, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Primeira e Segunda Divisão, Copa do Brasil e Copa Nordeste. Todos esses campeonatos estão suspensos, não vai ter jogos. O campeonato, aliás, a Federação Paulista vai se reunir hoje com os clubes. Final de semana tivemos jogos com portões fechados e a Federação Paulista vai reunir com os clubes hoje para determinar o que vai ser, se vai manter os jogos com portões fechados ou se vai suspender o campeonato. E a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a Ferg, vai se reunir também hoje. Há uma tendência que os times pequenos não querem a paralisação do campeonato, mas os times grandes querem a paralisação. Então, vai se tentar um acordo hoje se suspende o campeonato carioca ou se mantém com portões fechados como alguns jogos que aconteceram no final de semana. Tudo isso por conta do novo coronavírus, que a gente não queira ser mais um médico como todo mundo quer ser um treinador de futebol. Vamos aguardar aí o desenrolar da situação. Bom, lembrando que números atuais de casos suspeitos de coronavírus, novo coronavírus, no Maranhão são 14 suspeitos em Imperatriz e também em São Luís. Aqui no Piauí, que nós estamos bem pertinho, o governo do Piauí, falando até de saúde, daqui a pouco de volta, falar de esporte, é que o governo do Piauí, aliás, a Universidade do Piauí vai reunir hoje para talvez suspender as aulas. O governo do Piauí, as repartições públicas diminuiu o trânsito de funcionários. Pouso a parte dos funcionários vão trabalhar em casa. Outras vão continuar trabalhando, revezando e também a justiça do Piauí diminuiu o fluxo de pessoas, tudo por conta do coronavírus lá no estado do Piauí. Está pertinho daqui da gente, a gente fala mais. São Luís, tudo bem, os casos, o maior número é na capital do estado, mas nós estamos mais perto do Piauí e o Piauí já tomou essas medidas. Sim. Bom, mas vamos falar do futebol. Vamos. Vamos lá. Vamos começar aqui pela Copa Nordeste. Final de semana, o time do Imperatriz recebeu o ABC do Rio Grande do Norte, jogo lá no estádio Freia Epifânia da Abadia e o time do Imperatriz bem que fez um jogo eletrizante, mas perdeu pelo placar de 4 a 3 para o ABC de Natal. Com esse resultado, o Imperatriz caiu para a oitava posição, tem exatamente sete pontos no grupo B e tem mais um jogo apenas. Então, o Imperatriz já está fora da Copa do Nordeste, porque a próxima partida dele será contra o Frei Paulistano de Sergipe, mas o Imperatriz só pode chegar a exatos dez pontos. Dez pontos hoje, tem o Santa Cruz que é o time à sua frente, que está fora da zona de rebaixamento também, de classificação também. Então, o Imperatriz já deu adeus à Copa do Nordeste, vai ter que focar agora no Campeonato Maranhense de Futebol. Por falar em Campeonato Maranhense, nós teremos hoje um jogo entre São José e Pinheiro. Aqui é a situação. a Federação Maranhense de Futebol não confirmou se o jogo vai ou não ser de portões fechados. Não confirmou até ontem, eu não tive nenhuma informação hoje. O jogo acontece lá na cidade de São José de Irbamá, provavelmente vai ser de portões fechados, mas a Federação não confirmou. São José e Pinheiro. Aqui é o seguinte, Pinheiro tem seis pontos, São José tem quatro. Se o Pinheiro vencer, ele tomou, provisoriamente, tomou o lugar do Imperatriz. Vai assumir aí a quarta posição e entra na briga por uma vaga para a próxima fase. Se o Pinheiro ganhar, se o São José vencer, vai para sete pontos e assume o lugar do próprio Pinheiro. E o detalhe, o São José ganhando hoje, ele coloca o Maranhão na zona de rebaixamento. Se ele perder, praticamente ele se junta ao Cordino, já na próxima rodada pode ser rebaixado no Campeonato Maranhense. Esse jogo de hoje que acontece lá na região metropolitana de São Luís, que tem o maior número de casos de Covid, inclusive hoje vai ser inaugurado lá em São Luís o centro de testagem. Isso pode elevar, inclusive o número de casos suspeitos. Bom, no Campeonato do Rio e de São Paulo, como falei agora há pouco, a maioria deles com portões fechados e jogadores protestando, entrando em campo com máscaras no jogo do Botafogo, inclusive no Rio de Janeiro. No futebol paulista, os chamados grandes entraram em campo. A Inter de Limeira ficou no 0x0 com o Palmeiras, jogo que foi na sexta-feira. O São Paulo bateu o Santos por 2x1, na sobrevida do Diniz. O Fernando Diniz, treinador do São Paulo, que se não vence essa, praticamente estava fora do time. O Corinthians ficou no empate em 1x1 com o Ituano. E a situação do Thiago Nunes no Corinthians é complicada, porque o time praticamente vai ficando fora da próxima fase do Campeonato Paulista. E o Guarani joga hoje contra a Ponte Preta, fechando a rodada em Campinas. Portões fechados, não vai ter público. No Rio de Janeiro, os grandes entraram em campo. O time do Flamengo bateu a Portuguesa por 2x1, jogo que o Flamengo, parecia que ia conhecer a primeira derrota, conseguiu a virada, o time não jogou bem. E aí não adianta dizer que é por conta do coronavírus, não, é porque o time jogou mal mesmo. Mas mesmo assim, foi superior mesmo jogando mal, conseguiu a virada. No segundo tempo, aí conseguiu uma vitória contra a Portuguesa. O time do Boa Vista ficou no empatinho 1x1 com o Bangu. O Botafogo também empatou. Aliás, foi o Botafogo que empatou com o Bangu 1x1. E o Vasco, rapaz, o Vasco perdeu para o Fluminense por 2x0. A situação do Abel Braga não é nada fácil no comando do Vasco da Gama. O futebol internacional, as meninas do Brasil que estão jogando, o Sul-Americano, lá na Argentina, Brasil jogou no sábado. Última partida da fase de grupos contra o Chile. Vamos ver os gols do Brasil contra o Chile. 2x0. Primeiro gol, a bola roubada no meio de campo, trabalhada com as meninas do Brasil. A bola vai sobrar depois da entrada da área ali para a Ana Vitória. A goleira bateu a roupa para a Ana Vitória fazendo o Brasil 1x0. Brasil 100% de aproveitamento. E aí outra roubada de bola, já no segundo tempo, a bola vai sobrar para a Jaqueline na troca de passes. Brasil 2x0. Dois pontos que a gente tem que destacar do campeonato. Não da seleção, a seleção está 100%. Não foi dessa vez que a Marta entrou em campo. O Jonas Urias mais uma vez não aproveitou a caixinha, não. Permaneceu lá no banco de reserva apenas comemorando mais uma vitória. E outro detalhe, o campeonato sul-americano e esse aí que nós estamos mostrando aí estão com jogos suspensos. A Comembol anunciou hoje, a seleção brasileira deve retornar hoje para o Brasil por conta do coronavírus. A fase final, o quadrangular final está suspenso. E a Argentina vai fechar a fronteira com o Brasil a partir de hoje. São 15 dias que nenhum brasileiro entra para lá, nenhum argentino vem para cá. 15 dias medida lá do governo argentino. Assim como o Brasil deve fechar a fronteira em Boa Vista com a Venezuela a partir de amanhã. Bom, aqui no futebol local, futebol sem coronavírus por enquanto. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí vamos ter aqui o futebol local. Tivemos a semifinal do torneio da Sulina lá no sábado. O time do Sanharó. Tem a foto do Sanharó? O Sanharó no sábado jogou contra o Caldeirão. Aí o time do Sanharó, rapaz. Muita gente conhecida. É um torneio para quarentões, tá? Torneio para quarentões. Jogos acontecem no campo do Sanharó. E o Sanharó bateu o Caldeirão por 4x1. 3 gols do Frank. Frank ali está agachado na sua tela pela direita da sua tela que está em casa. Ele é agachado ali começando puxando a fila. O Frank é irmão do Hamilton aqui o nosso operador de serviços aqui o Hamilton e o Frank. Fez 3 gols nessa vitória do Sanharó contra o Caldeirão. O Marquinho fez outro. E o Pancha fez o gol de honra da equipe do Caldeirão. No outro jogo que ocorreu ontem pela manhã o Jaguarema vamos botar a foto do Jaguarema agora. Jaguarema 0 Maranhão 0 e aí é o time do Maranhão na verdade. Maranhão ganhou nas cobranças de penalidades. Mica e Sandro e Daniel fizeram os gols nos pênaltis depois do empate em 0x0 no tempo regulamentar e o Nildo fez o gol de honra do Jaguarema o Maranhão avançou. Então Maranhão e Sanharó vão fazer a final da Copa Sulina de futebol para quarentões. Lembrando só são 30x30 essa final deve acontecer ou no sábado ou no domingo nessa semana a gente traz os detalhes de quando e onde a gente já sabe é no campo da Sulina é tradição mas de quando se no sábado ou no domingo que o Sanharó vai fazer a final contra o Maranhão da Copa Sulina. Flávio. Ok mano valeu obrigado. Obrigado a você. 6h43 esse é o seu programa pela manhã continue fazendo o que você está fazendo aí assistindo a gente mandando mensagem para o meu WhatsApp concentrado aqui conosco tomando o seu café com beijuzinho beijo sequinho cuscuz seja de arroz seja de milho aquele pãozinho da hora cafezinho bem passado eu aguardo a sua mensagem vou para o intervalo volta em instantes do que você está fazendo aí em instantes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente fica bem feliz com isso. Olha, lembrando a você que nós já temos alguns agendamentos para o quadro Pela Manhã em sua casa. É um café da manhã que a gente vai fazer aí na sua casa. Aí a gente bate um papo, a gente faz o registro, a gente conversa. Se você quer que eu vá na sua casa, junto com a minha produção, tomar um café com você, anote o número aí. Esse número que está bem embaixo, vou levar a Catarina de Mela. Agora essa menina come um cuscuz que é uma beleza. Tem que fazer dois, eu levo um bolinho também porque aí come, meu amigo. Só é magrinha, mas isso come essa produtora. 9-81-11-43-83 é o telefone para você nos convidar. Você que vai nos convidar. Já temos alguns agendamentos aí. Você convida, deixa o endereço direitinho, a gente acerta tudo, tá? 6h49, 6h49, olha a hora certa, minha criançada, olha a hora certa, juventude. Daqui a pouco tem escola, tem faculdade, tem colégio, tem trabalho e você não se perca no tempo. Está aí fazendo as coisas dentro de casa, né? Está tirando aquela água que invadiu a sua casa, né? De repente, de repente, tirando aquela goteira, né? Sua casa teve... É, tem gente aí com fome, que não tomou café ainda. Nós aqui ainda não tomamos nosso cafezinho, mas daqui a pouco a gente parte para cima dele. Com certeza. Hã? É, com o cafezinho da Cida aqui do Sistema Guararé. Café da Cida aqui é uma maravilha. Olha, pessoal, um crescente aumento de casos do novo coronavírus no Brasil. Já são 200 casos, né? Deixou em alerta as autoridades de saúde que já estão se preparando para atender a pacientes que apresentam sintomas da doença. Aqui em Caxias, o Complexo Hospitalar Gentil Filho já repassou orientações para os profissionais e continua repassando orientações. Os suspeitos do novo coronavírus no Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde encaminhou para os hospitais públicos de todo o estado o protocolo de atendimento caso surjam pacientes com sintomas da doença. Em Caxias, a direção do Complexo Hospitalar Gentil Filho já prepara um treinamento para o quadro clínico focado no assunto. Nós vamos preparar nossa equipe, como todo o pessoal que trabalha na unidade, na questão de já fazer treinamentos em relação à lavagem de mãos, a orientar toda a equipe, não só técnico, mas também o pessoal que dá entrada, recepção, maqueiros, porteiros, que são pessoas que estão na linha de frente. De acordo com a diretora da unidade hospitalar, a preocupação agora é reservar área para atender, de acordo com o protocolo, pacientes que precisem de um acompanhamento mais adequado para fazer a contraprova de um possível caso da doença. Até agora não existe vacina ou tratamento específico para o coronavírus. No Maranhão, até o final da tarde desta quarta-feira, seis casos suspeitos da doença estavam sendo monitorados. A vigilância já repassou para a gente um plano de contingência e nós estamos nos preparando. E assim, o que nós, na verdade, já estamos nos mobilizando é com a questão do suporte de local para a gente estar atendendo esse público, essa demanda. Pois é, inclusive, hoje mesmo, até o dia de hoje, até o dia 27, começa um treinamento no Complexo Hospitalar Gentil Filho, exatamente sobre o coronavírus, para os servidores lá, para os profissionais de saúde. Vai de hoje até o dia 27 e aí o município se organiza também. Claro, nós não temos casos aqui e esperamos que não tenha. É o que a gente acredita, com certeza, né? Tudo é possível, mas a gente acredita que não. Mas, assim como o Brasil, todo município também tem o seu resguardar, tem o seu preparo em caso de que ocorra. Seis e cinquenta e dois, seis horas e cinquenta e dois. E ainda falando sobre o assunto do coronavírus, o jornalismo da TV Guanaré conversou com caxienses que atualmente moram na Europa e contam como está sendo essa mudança de rotina por conta do novo Covid-19. Vamos ver como é que foi essa conversa com os caxienses na Europa? O brasileiro Fábio Kerouac mora em Hamburgo, Alemanha, há mais de dez anos. Disse que o governo ampliou medidas restritivas. E aqui, como em todo o mundo e a Europa, o coronavírus está nos deixando com medo. Já houve um corre-corre de pessoas que foram ao supermercado, compraram muita coisa e estocaram em casa. Estão estocando com medo de, se por acaso eles pegarem o vírus, não vão ter problema para sair. Ele destaca ainda que nove dos dezesseis estados alemães, escolas e creches estão com as portas fechadas. Na Bavária, no sul, onde está Munique, ali sim, ali já se fechou, não vão abrir as escolas segunda-feira. Esse outro brasileiro relata o impacto que o novo coronavírus causou no turismo em Portugal. Hoje, dando uma volta aqui em Cascais, vias para as vazias, sem turismo, coisas que nessa época já havia muito turista andando pela cidade, lutando nos restaurantes. E Cascais está sentindo o reflexo do vírus, assim como Portugal, que é um país que vive do turismo. Segundo ele, serviços essenciais foram afetados. A partir de segunda-feira, escolas estarão fechadas, eventos com muitas pessoas, assim como Rock Hill, foram já cancelados. Esse sinal de alerta vai durar até mais ou menos nove de abril. Conseguimos também o depoimento de um amaranhense que mora no epicentro da pandemia na Europa. Ela vai destacar para a gente as medidas extremas que o governo italiano está fazendo para conter o vírus. Valquíria, conta para a gente. Então, pessoal, aqui a situação do coronavírus aqui na Itália está muito séria. O governo fechou todas as escolas, trabalhos, restaurantes, tudo. Ruas e avenidas das cidades da Itália estão praticamente desertas. Para sair de casa, só com autorização. E as pessoas só podem sair de casa com motivos, por extremas necessidades. E aí, né, caxienses que moram na Europa, que optaram por morar nos países da Europa aí, estão vivendo em lopo a situação, né? Estão também, como os europeus, se protegendo, tomando as medidas preventivas. Ruas desertas, né? Nossos caxienses lá se protegendo, seguindo o cronograma do que é orientado pela saúde lá do país, da região. E a gente aqui torcendo para que não aconteça nada com os nossos caxienses, é lógico. E não há de acontecer. Esses são os que nós entramos em contato. Nosso amigo Jardel e equipe, né? O Jardel e toda a equipe fizeram um trabalho bonito de levantamento aí, de contato com esses caxienses. Mas muitos e muitos outros caxienses moram aí na Europa, na América, né? E em outros países aí que estão aí no foco do coronavírus. Mas Deus há de não deixar acontecer nada com eles, com certeza. Parabéns ao Jardel pela reportagem. Muito boa, Jardel. Quem estava com o Jardel, parabéns também a toda a equipe que trabalhou com o Jardel, o cinegrafista que esteve nessa reportagem. Não sei aqui quem era, mas vai aí a minha consideração, meu respeito e os meus parabéns pela matéria, tá? 6 horas 56 minutos, 6h56. Gente, a saúde não para. E este fim de semana, o SAMU, através do Núcleo de Educação Permanente, o NEP, ofertou mais um treinamento aos seus profissionais. Treinamento este voltado à obstetrícia e outros assuntos pertinentes. E o NEP, como diz o próprio nome, né? O Núcleo de Educação Permanente não para de ofertar e de capacitar os seus profissionais. Vamos ver como foi? Já é comum, no dia a dia do atendimento do SAMU, a nossa equipe se deparar com uma paciente em trabalho de parto, né? Gestante em trabalho de parto. E é necessário que eles tenham esse conhecimento da obstetrícia, até porque dentro do SAMU nós não temos médico obstetra, enfermeira obstetra. Então, é preciso que nós buscamos esse conhecimento para que a nossa equipe esteja preparada para melhor atender a nossa população nessas situações. Então, pensando nisso, organizamos esse treinamento, esse curso, né? Voltado para a obstetrícia, para todos os servidores do SAMU, não somente do SAMU de Caxias, mas para o SAMU das nossas bases descentralizadas, né? Que são os 10, que a nossa regional é composta por 10 cidades. Nós convidamos, e aqui hoje tem para estar um presente sim, das bases descentralizadas, participando desse treinamento, e é muito importante. O SAMU Regional Caxias, ele está de parabéns. Haja visto que, sendo regional, ele proporciona para as suas bases descentralizadas cursos de atualização. E esse curso de hoje, ele é de suma importância, porque ele traz as atualizações, ele traz as novidades sobre os protocolos em obstetrícia. Haja visto que as bases descentralizadas, nossas equipes básicas, elas constantemente se deparam com situações em que há necessidade de ter conhecimento acerca de assistir o parto normal. Então, assim, a coordenação do SAMU Regional Caxias está de parabéns. Assim como também as bases descentralizadas, que trouxeram seus profissionais para que eles pudessem participar deste evento, que só tem a engrandecer e a melhorar o trabalho e a qualidade de vida da população de suas cidades. Pois é, pessoal. Profissionais treinados, profissionais do salvamento, são profissionais preparados para se deparar com esse tipo de situação, não é? Os socorristas, os técnicos, enfermeiros, médicos, condutores, enfim, todos os profissionais aí do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Regional Caxias, que regula outros municípios aqui da região. Não é à toa que você viu aí a fala aí do enfermeiro Ronaldo, que é coordenador do SAMU Parnarama. Então, de parabéns o SAMU, a direção do SAMU, em nome da coordenadora Rita Paz, os orientadores, os profissionais, que estão dia a dia, 24 horas, através do 192-192, é o telefone gratuito para você ligar, disponíveis para a população de Caxias e da região. Então, a ideia da criação desse núcleo de educação permanente é exatamente para isso, para estar constantemente habilitando, treinando, capacitando os profissionais desse órgão de saúde tão importante, tão imprescindível e tão necessário, que é o SAMU, que está todo dia na rua, principalmente agora nesse período de chuva, acontecem muitos acidentes automobilísticos, acidentes de moto, e lá quem é que chega rapidamente de prontidão? É o SAMU. Então, esses profissionais precisam realmente sempre dessa capacitação. É, e isso, boa observação que a minha produtora tem aqui, daí a importância da produtora, né? A produtora sempre me dá uma dica aqui. Tem que ter cuidado com os trotes, né? Oriente o seu filho a não passar trotes. Uma sacada boa foi a questão das turmas do SAMUzinho na escola, né? Porque os meninos do SAMUzinho aprendem noções básicas de salvamento, mas aprendem também a importância de propagar a não ação do trote, propagar trote não. Porque quando há um trote para o SAMU ali naquele momento, se perde tempo em que poderia estar fazendo um salvamento, em que poderia estar fazendo o atendimento de uma ocorrência real, verdadeira. Aí se perde tempo com deslocamento, aí é terrível, né? É terrível, porque deixa de se atender alguém que realmente precisa. Muito bem, eu quero ler os nomes da agenda, já já vou tomar meu remedinho, né? Ah, antes tem que tomar logo, né, Catarina? Porque já é sete horas. Então é o seguinte, antes eu vou tomar logo meu remedinho, que já são sete da manhã. Tá na hora. Você também quer tomar o seu? Rapaz, eu acho que não só para pressão, mas tem que tomar também desse resfriadozinho, viu? Porque tá demais, tá demais. Hoje eu vim com um copo aqui, pelo amor de Deus, né? É brincadeira um negócio desse. Temos que ter vergonha, Flávio, um copo desse aqui, né? Eu tenho um copo bonito aí do Sistema Guanaré. Cadê o meu copo, Catarina? Procura para mim, Catarina. Não sei onde eu deixei aquele copo vermelho. Bonito, personalizado. Eu levei, não é? É. Vamos nos cuidar, vamos. Vamos. Beleza. Brincadeira. Você tomou o seu também em casa? Parabéns, viu? Meus parabéns. Sete horas e um minuto. Sete horas e um minuto agora. Continuamos com o seu programa pela manhã. Vamos para a nossa agenda, porque tem que prestigiar os nossos contatos da agenda. Lá na BR-316, no posto de combustíveis, nas imediações ali, o Mariano Soldador, o Peteca Mecânico, o Magão Eletricista, o Luizão Borracheiro, todos ligados no programa. E o Luiz Mecânico, o Frank Pintor e o Sargento Olindo. Francivaldo Eletricista também, um grande abraço. Obrigado pela participação de vocês. O Anselmo no Campo de Belém, a Milena Freitas, o Eduardo, o John Araújo, o Alcino e a família na Pampulha, a Simone do BPC, o PM e Sargento Magalhães, o Rocha do Campo de Belém, a Jô na Vila Lobão, o Nenego, o Ribão Manuel da Oficina, o Oficial, um abraço para todos vocês. Está aí o Kenas na Vila Alecrim. Alô, Benivaldo e Elza do Castelo Branco, também assistindo a gente. Ah, tá, você que mandou mensagem agora, né? Leio sim, com certeza. Se você mandou mensagem, eu leio agora. Alô, Ronaldo do Campo de Belém, Marino da Central de Atendimento, só colocou assim, Marino da Central de Atendimento. Um abraço para ti, viu, Marino? Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um bom dia também para a enfermeira Aline do SEAMI e a todos no SEAMI que sempre se ligam com a gente. Muito obrigado. Você dos comércios também, tá? Muito bem, 6h03, 6h03min. Ó, pessoal, a maior biblioteca do Leste do Maranhão foi inaugurada na última sexta-feira no Instituto Federal do Maranhão, o IFMA Campus Caxias. Autoridades locais, estaduais e federais marcaram presença no evento e nós vamos ver. Os 21 cursos à distância disponíveis para todas as pessoas é uma iniciativa da parceria entre a Biblioteca do IFMA Campus Caxias e a Rede Recode, uma organização social que incentiva a formação empreendedora e do uso de ferramentas digitais. E a Biblioteca do IFMA foi uma das contempladas. Além dela, em todo o Brasil foram mais 129 que estão ofertando esses cursos. Então, tem esse primeiro momento, após, vem esse segundo momento que já é de oferta dos cursos e depois, logo em seguida, vai vir o terceiro momento que é de estar colocando a pessoa para vir fazer o curso em um determinado local. São cursos nas áreas de tecnologia, bibliotecas transformadoras e formação para educadores sociais, com aulas flexíveis para cursar no horário em que a pessoa tenha disponibilidade. Porque tem curso digital, é uma facilidade de você fazer na sua casa, no seu trabalho, no momento de pausa, ou onde estiver, né? Não importa o local, faz no seu telefone, no seu computador. Qualquer pessoa interessada pode participar dos cursos. Basta acessar o site da ONG, plataforma.recode.org.br, fazer o cadastro e selecionar como instituição o IFMAN Campus Caxias. É permitido realizar mais de um curso ao mesmo tempo. Numa segunda etapa, com perspectiva ainda para este ano, o projeto estará contemplando pessoas que ainda não têm acesso à internet, com a instalação de um ponto de apoio aqui em Caxias. Desses cursos, que são cursos bons, que não requer que você tenha, por exemplo, o ensino fundamental, o ensino médio, é acessível a todos, mas que você também tenha essas condições. Então, o próximo passo, depois desse primeiro momento agora, é acordar as condições que eu digo no sentido de ter um local para que elas possam cursar esses cursos. Então, não... Na verdade, a gente chamou aqui a questão da inauguração, a inauguração da biblioteca e apresentamos aí, foi o relato, o VT, sobre cursos do IFMA Campus Caxias. São 7 horas e 5, 7, 6, 7, 6. Vamos ver se a gente consegue exibir logo mais. 7 horas e 6 minutos. Vamos para o intervalo? Vamos? Vamos ao intervalinho. Voltamos daqui a instantes. e aí, vamos para o intervalo. E aí, vamos para o intervalo. Acordou hoje de bem com a vida? Parabéns, acordou mais ou menos, né? Levanta esse astral. Acordou para baixo? Procure ajuda. Hashtag eu acredito em você. Você acredita? Vai dar tudo certo. Aquela busca que você vai fazer hoje há de dar certo. Aquele objetivo, nada como um dia após o outro, nada como amanhecer após uma noite madrugada, não é? Então tenha fé em Deus, busque seus sonhos, busque seus objetivos, foque nas suas metas. Mas tem que ter disciplina também, tem que trabalhar, não é? Você trabalha não é só quando você tem um emprego ou quando você tem uma atividade remunerada, não. Você trabalha também a sua vida, você trabalha os seus objetivos. Até quando a gente está desempregado, a gente está trabalhando. Porque quando você está preparando um currículo, quando você está levantando a sua vida profissional, quando você está indo bater nas portas para procurar oportunidade, quando você está propagando nas redes sociais as suas habilidades, você também está trabalhando. Você trabalha na sua casa, você tem as atividades domésticas, enfim. Enfim, trabalho é bom e é dignificante. Sete, onze, sete horas, onze minutos agora. Vamos para frente. Neste fim de semana, educadores se reuniram para participar de uma palestra. O tema abordado na palestra foi a utilização do método de alfabetização em sete semanas. Vamos ouvir agora a diretora da escola onde aconteceu o evento e também uma das participantes. Vamos ver como é isso. Bom dia a todos. Nós estamos reunidos com os professores, apresentando a eles o projeto das sete semanas. Uma vez que inicia-se o ano letivo e nós precisamos reunir os professores para uma reflexão da sua prática pedagógica, fazer com que os nossos alunos aprendam, que eles tenham domínio da leitura e que esse domínio da leitura perpasse exatamente por práticas inovadoras em sala de aula. Então apresentamos hoje o projeto das sete semanas, que é o projeto da professora Isa. E esse projeto, ele com certeza vai fazer com que os nossos professores encontrem metodologias inovadoras para estar assim desenvolvendo as suas atividades no dia a dia. Mas também nós trouxemos à nossa escola o professor Eliseu, que vai também falar sobre a leitura, diferentes práticas de leitura que poderão ser desenvolvidas pelo professor em sala de aula para minimizar a distorção, seriedade, que é a dificuldade também aí de aprendizagem. Professora, como é que a senhora avalia essa iniciativa da escola em relação a essa questão do aprendizado das crianças? Bom, é uma atividade bastante importante, né? É uma... foi uma ação, é a ideia, partiu da ideia da gestão e que vai só acrescentar no nosso dia a dia como professora, né? Então, aqui hoje, é porque nós, educadoras, nós precisamos sempre estar em busca de mais conhecimentos, né? Então, nós vamos aprender a cada dia mais para se trabalhar com esses alunos e tudo, todas as ideias serão bem-vindas, né? Então, foi uma ação muito importante que partiu da gestão, da coordenação, assim, para ajudar a nós, todos os professores da escola, a desenvolver o seu trabalho, né? Aí está aí enfrentando, porque nós sabemos da dificuldade que a gente encontra na educação, então isso só vem a acrescentar no nosso dia a dia como professores. E a educação, principalmente na alfabetização, onde tudo começa, é a base, é ali uma projeção para o futuro dos nossos profissionais. Gente, são 7h14 e aqui já chega nos nossos estúdios, pode vir aqui para o meio, meu amigo Iberto, o nosso prefeito Fábio Gentil, porque ele veio aqui trazer uma boa notícia. Então, se ele veio trazer uma boa notícia, claro, o programa está aqui à disposição, como ele veio várias vezes, e quando ele vem aqui, sempre ou é para trazer uma boa notícia ou é para comentar os bons acontecimentos da cidade. Prefeito Fábio, bem-vindo aqui ao programa, hoje o senhor traz aqui uma boa notícia para a população, nesse momento toda a cidade assistindo a gente, e boa notícia, todo mundo gosta de receber, não é? O que temos aí para hoje? Claro, Flávio, novamente te agradece ao Sistema Guadalharia de Comunicação, por nos oportunizar a estar sempre dando essas boas notícias, a gente pode estar sempre aqui conversando nesse entendimento, para que o povo seja o melhor, seja o primeiro a saber dessas novidades. E o Sistema Guadalharia sempre tem dado essa oportunidade para a gente. Você, no seu programa aqui, muito bem conduz e leva essa informação. Obrigado. É trazer para a gente essa notícia que nós vamos dizer agora. Caxias já existe há mais de 180 anos, e nós sabemos que a gente precisa estar melhorando cada vez mais. E nada na vida da gente tem valor se não tivermos saúde, Flávio. Então, assim, nós precisamos trabalhar a saúde como um todo. Muitas das vezes a pessoa tem dinheiro demais, mas não tem saúde. E tem acontecido, inclusive, com o Caxienses e com outras pessoas no mundo afora. Com todo o dinheiro do mundo, sem saúde, o que adianta? Verdade. E para ter saúde é necessário que tenhamos uma saúde qualificada, uma oportunidade de serviço qualificado. Uma das coisas que sempre me preocupou, como vereador e como prefeito, era um problema, é um problema que leva muita gente à morte. Hoje nós temos um grande índice de acidentes de motos. E quando a pessoa tem acidente de moto, a primeira parte atingida é a cabeça. Sem dúvidas. E chama traumatismo craniano, TCE. Esse TCE, o traumatismo, ele vai para a UPA e a UPA regula esses pacientes para o município de Coroatá, ou Presidente Dutra, ou São Luís, quando tem vaga. E quando não tem vaga, Flávio. Essas pessoas podem morrer. Podem. Porque é um serviço chamado de alta complexidade. Nós temos no município o serviço de atenção primária, que é o trabalho dos portos de saúde, nosso agente comunitário de saúde, os agentes de endemias e nossos UBS. Nós temos a média complexidade, que é o que faz a UPA, que é o que faz o Camozinho no Coutinho, o Hospital Infantil, e o Complexo de Saúde de Gentil Filho. E tem a alta complexidade, que são os serviços mais aprofundados da saúde. Coração, o transplante, uma cirurgia de coração, isso é de alta complexidade. E aí vem a neurocirurgia. A neurocirurgia, que são as cirurgias feitas na cabeça, são cirurgias caríssimas, que nenhum município, ou quase nenhum, tem condição de pagar. Tanto que Caxias nunca teve o serviço de neurocirurgia. Nunca teve o serviço de neurocirurgia. E eu, por decisão nossa, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, vamos implantar agora em abril, já vimos a chamada pública, o serviço de neurocirurgia. A novidade é que Caxias terá neurocirurgia. Cirurgias feitas da cabeça, aneurisma, coálogo, tumores, coluna. Todo serviço relacionado à neurocirurgia, Caxias irá fazer no Complexo de Saúde Gentil Filho. Enquanto o hospital fora fechado, na legislação passada, no mandato passado, na ex-gestão passada, neste momento, nós construímos um novo hospital, entregamos dia 3 de agosto. E em menos de um ano, Caxias já implanta um novo serviço, que é o serviço de neurocirurgia. Caxias irá operar todos, todos os TCE, todos os acidentes de trauma. Caxias não precisará regular mais para a Presidente Dutra, Coroatá ou São Luís. O hospital irá dedicar um centro cirúrgico especialmente para a neurocirurgia. O hospital irá dedicar todo o aparato necessário para fazer neurocirurgia e dar a possibilidade de vida a estes pacientes, a este povo cachense que irão ver. E além do mais, todos os neurocirurgiões estarão atuando com um serviço caro. Você pode perguntar, vai funcionar quantos dias, prefeito? Um, dois dias por semana? Não, Flávio. Nós vamos funcionar 24 horas por dia, plantão de 24 horas, 7 dias por semana. É um motivo de extrema felicidade. Verdade. Era um sonho que Caxias esperava e que agora vai ter na nossa gestão. 7 dias por semana, 24 horas por dia, atendendo inclusive a parte ambulatorial, fazendo consultas, além da urgência e emergência, que são os acidentes. Quando isso aconteceu em Caxias? Nunca. Mas vai acontecer agora. E aí, prefeito? De onde está vindo esse recurso? Nós estamos apertando. Se tiver que parar isso ou aquilo, eventos, nós vamos parar. Tinha que, evidente, tinha que parar qualquer atitude da prefeitura que não prejudica a saúde, nós vamos parar. Mas a saúde e a educação é primordial. Nós estamos investindo. Já conseguimos economizar. Vamos contar com apoio e vamos buscar apoio do nosso governador Flávio Dino, do apoio do secretário de Saúde, Carlos Lula, que com certeza irá contribuir. Então, povo de Caxias, esta é a grande novidade. A partir de abril, se Deus permitir, nós vamos, porque Ele vai permitir, eu digo, não que não vai acontecer, vai acontecer. Eu só não dou data, porque é um processo litatório, para ver a equipe, que serão de 10 profissionais, atendendo todos os dias, irá acontecer em abril. Em abril, Caxias, novamente, ganhou um novo serviço. E chegou a hora de a gente fazer essas indagações, essas comparações. Qual município no Nordeste tem neurocirurgia pago pelo município? Não conheço. Qual município no Nordeste tem neurocirurgia que seja municipalizada? Não existe, Flávio. Não. Não existe. E não vamos atrasar nossos pagamentos. Vamos manter nosso compromisso de pagar a folha. Já vamos manter essa folha de pagamento. Já quero pagar amanhã, no máximo, quarta-feira. E trazendo novidades. Esta é mais uma novidade, que ganha a saúde de Caxias, que ganha o nosso povo. Voltamos a sorrir. A cidade de Caxias volta a ser a cidade mais qualificada do estado do Maranhão. A cidade de Caxias volta a oferecer o que nenhuma cidade oferece, que é esse serviço de neurocirurgia. E aí vai vir para cá todas as cidades, que são irmãos, são pessoas que precisam ter a possibilidade de continuar vivendo. E o município vai ajudar a salvar vidas. Me ajudem a resgatar cada vez mais esse autoestima. Me ajudem a dizer mais uma vez o quanto nossa cidade mudou e o quanto pode continuar mudando. Graças a Deus. Eu tenho dito sempre que Deus me abençoa com o mandato. Deus tem me dado discernimento para conduzir a cidade. Deus tem me mostrado o caminho para encontrar as fontes de resolutividade. E eu só posso retribuir a Deus com uma única forma. Trabalhando, valorizando, respeitando e amando o nosso povo. Essa notícia, Flávio, todo prefeito gostaria de dar. Verdade. Mas nenhum dá, porque não vou encontrar fontes para poder pagar um processo tão caro que é este. Só um aparelho chamado craniótomo custa mais de quase meio milhão de reais. Nossa. E o município, com a sua equipe, vai ter no hospital traduzido tudo isso para que as cirurgias sejam feitas. Então, nós vamos salvar vidas. Vamos ajudar a salvar vidas. Às vezes, a pessoa tem um aneurismo na cabeça. A pessoa tem um coálogo na cabeça e não sabe. Às vezes, morre sem saber. E lá nós vamos estar fazendo consulta diariamente, implantando a TC, que é a tomografia computadorizada, que nunca existiu no prédio público municipal. Quando existiu, foi serviço terceirizado. Empresas contrataram para isso. O município vai colocar, vai ter esse aporte para colocar. Chegou acidentado, faz dentro do próprio hospital e imediatamente, se for caso cirúrgico, já está lá. Então, nós vamos salvar vidas, abrir cabeça, tirar coálogo e dar possibilidade de sobrevida a todos os pacientes que necessitam. Essa é a grande notícia. Iniciar uma segunda-feira, pela manhã, com você, Flávio. Obrigado. Dando uma notícia dessa, eu acho que Deus também tenha abençoado. Só temos que agradecer e dizer que Caxias merece, de que Caxias vai continuar desenvolvendo, de que Caxias é a cidade que a gente quer, porque aqui a prefeitura trabalha e a cidade melhora. Eu tenho certeza que dá para melhorar mais com mais trabalho intensificado. Ó, gente, é o seguinte, prefeito, essa não é simplesmente uma notícia boa. É muito boa anotar a dimensão que é esse serviço e a ousadia que o senhor teve em implantar esse serviço aqui no município de Caxias. Pensa-se, então, que o senhor recebeu um hospital, hospital Gentil Filho, que não funcionava urgência e emergência, foi colocado para funcionar urgência e emergência, ampliou, ofertou o maior serviço e agora vem com essa boa notícia da implantação de neurocirurgia no município. Quem já passou por isso, quem precisou, quem teve parente acidentado, que precisou ir na luta para regular para presidente Dutra, para coroatar, sabe da dificuldade que é isso. E eu, sinceramente, se você conhece, me diga, eu não conheço. Nenhum município, nenhum prefeito tenha tido essa ousadia, essa coragem de fazer isso. Aí se pergunta, por que não foi feito antes, não é, prefeito? Pois é. O senhor está conseguindo fazer? E aí, a gente vê, eu sempre digo que toda crítica, ela é construtiva, tem valor. Agora, o que não serve, eu ouvi um áudio de um aposicionista, a única coisa que o prefeito fez em três anos foi construir uma parede no Hospital Geral, uma parede, Flávio, antes era um hospital. E agora nós entendemos por que o nome é Complexo de Saúde Gentil Filho. Quando nós construímos um novo hospital e colocamos o nome de Complexo, é porque a gente queria ampliar os serviços do hospital. Ampliamos de cinco para sete centros cirúrgicos. São sete cirurgias podendo acontecer ao mesmo tempo. Nós ampliamos os serviços afetados. E agora vamos colocar um serviço de altíssima complexidade, que são as cirurgias de cabeça. Então, é complexo por isso. E agora vale-se ressaltar que foi fechado o hospital. Agora nós estamos abrindo. Então, oposição. As pessoas que não estão conosco, não criticam, dizendo que vão construir uma parede. Que o prefeito que estava, que a prefeitura que estava, que o grupo que estava na gestão passada, fechou e todos calaram. Não implantaram o novo serviço. Nós estamos implantando. Agora vão dizer o quê? Que o serviço de neurocirurgia não serve? Vão dizer o quê? Tenham humildade. Faça como eu. Eu sei agradecer. Eu sei criticar. Mas sei reconhecer. Reconheçam. Reconheçam que Caxias nunca cresceu tanto como está crescendo. Reconheçam que Caxias melhorou a saúde. Principalmente tirando as mortes do Carmozina Coutinho. Que vocês não tiraram. Que nós tiramos. Ampliando o serviço das UBS funcionando à noite. Ampliando e reformando o PAN. Ampliando e reformando o Mortão Infantil. Ampliamos e reformamos o CEAM. Construímos agora. Vamos autorizando construir novos UBS. Serviço de Porto de Saúde. Lá na Vila Paraíso. Vamos agora autorizar. A ampliação do sistema do SAMU. Adquirimos novas ambulâncias. O nosso PAN. Que é o Centro de Construção Especializada. Será um novo PAN. Construímos um grande complexo de saúde. De reconhecimento em todo o estado do Maranhão. Como foi reconhecido pelo próprio Secretário de Saúde do Estado. E pelo próprio Governador e Vice-Governador. Governador e Vice-Estando em Caxias. Dizendo. Prefeito. Como o senhor irá manter tudo isso? Eu sou filho de Deus. Se Deus me deu a oportunidade de construir. Deus vai me ajudar a manter. E nós estamos mantendo até hoje. Porque Deus tem direcionado para isso. Nós vamos melhorar. Mais ainda. Esse novo serviço. Deus também. Me mostrará como pagar. E nós iremos pagar. E aí. Pode dizer. É. Mas tinha a obrigação dele. E por que não foi a obrigação dos gestores passados? Por que não fizeram? Onde estava o dinheiro? Onde estava a estrutura? E nós estamos construindo tudo isso. Nós vamos melhorar. Esse autoestima de dizer que somos caxenses. Voltou a ser prioridade na nossa vida. Voltou a ser resgatado. Hoje Caxias é motivo de glória. Em todo o estado do Maranhão. Aonde eu vou. A Prefeitura de Caxias. Ela é esplanada. Ontem eu estive na cidade de São João do Sota. Com o nosso amigo Clodomir Rocha. E os ex-prefeitos. E prefeito atual Josa. E lá quando Caxias chegou. Quando é quando o prefeito chega. Eu represento uma cidade. Quando Caxias chegou. Todos levantaram e aplaudiram. E agradeceram. O apoio de Caxias. Na saúde. E em toda a infraestrutura. Com essa novidade. Caxias vai continuar salvando vidas também de São João do Sota. De Aldeias Altas. E de todo o estado do Maranhão. Caxias está de parabéns sim. E nós vamos melhorar cada vez mais. Não é o prefeito que está de parabéns não. É Caxias. Porque é assim que se realmente constrói. É assim que realmente se trabalha. Eu só posso atribuir dessa forma. Com todo esse carinho. Com todo esse amor. Então essa notícia. A gente podia dar em qualquer programa. Mas escolhemos o seu. Muito obrigado. Pela dedicação. Pelo respeito que você tem. Pela população. Pelo programa de saúde. Que você sempre trabalhou. Então assim. É um momento em que a população precisa. Desse aparato. Nós estamos indo para cá. Dizer. Que agora. Vocês podem. Acima de tudo. Ter orgulho. Do prefeito que tem. Da prefeitura. E acima de tudo. Da cidade que tem. Esse serviço. Tem que ser externado em todo o Maranhão. Para que os outros prefeitos. Também façam alguma coisa. E se querem mandar seus pacientes. Pelo menos que ajudem a prefeitura de Caxias. A salvar vidas. Não vai parar por aí. Nós vamos continuar trabalhando. Sim. E vamos trabalhar necessidade. Porque o nosso governo. É feito com participação popular. Governo participativo. Se o povo pede. A gente faz. Se o povo pede. A gente realiza. Se sonho. Nós concretizamos. E é assim que faz a ingestão. Ó. E quem conversa com o prefeito. Fábio Gentil. Sempre. Sabe da quantidade de sonhos. Que ele ainda quer realizar. Para a população. Muita. Mas muita coisa mesmo. Isso precisa de tempo. É claro. Não é? Só para a gente finalizar. Caxias também recebeu uma ambulância. Uma ambulância. Né? Adivinda. E do governo do estado. Intermediada pelo. Pelo deputado Zé Gentil. É. Na verdade. É. Na verdade. Flávio. Veja só. É. Houve um compromisso da Assembleia. Sim. Com o governo do estado do Maranhão. Não digo deputado especial com o governador. Sim. Mas da Assembleia. Duas instituições com o governo do estado. Em que cada deputado receberia uma ambulância. Independente que fosse situação ou oposição ao governo. Foram 42 ambulâncias entregues aos deputados. Sim. Cada deputado levaria a ambulância para a cidade. Que gosta. Cada deputado levaria a ambulância. Para a cidade que ele representa. Cada deputado levaria a ambulância. Para a cidade que ele tem carinho e que tem amor. E que votou nele. E que votou nele. E assim. Então Caxias. Tem três deputados. Deveria receber três ambulâncias. Sim. E eu fui lá receber as três ambulâncias. E eu viria para a televisão agradecer as três ambulâncias. O que eu ia fazer? Entregar uma no hospital geral. Um complexo de saúde gentil filho. Uma no hospital infantil. E uma no Carmozina Coutinho. Já que a UPA tem uma. Está certo? Então assim. Ia sanar todos os problemas dos quatro grandes hospitais. Para a minha surpresa triste. Não foi surpresa agradável. Eu cheguei em São Luís na mão do governador. E só recebi uma única ambulância. A ambulância está aí. Eu com o governador. A prova está aí. Na imagem. Eu. Deputado José Gentil. E o governador Flavio Dino. Só recebemos uma ambulância. Só o deputado José Gentil Rosa. Doou a ambulância. A outra. Duas ambulâncias. Dos dois deputados. Tem fins desconhecidos. Mas não é Caxias. Para cá não veio. Para cá não veio. Para cá não veio. Nós sabemos que foi para Corotá. Outra foi não sei para onde. Mas assim. É triste saber. Que as pessoas que dizem ser deputados de Caxias. Não trazem ambulância para Caxias. Mas a do deputado José Gentil. Está aí. Ao fundo. A ambulância. Está aí eu ir assinando com deputado José Gentil. E lá quando eu esperei. Assinar a documentação de três ambulâncias. Só assinei de uma. Então que o povo analise. Como é que as pessoas que são deputadas. Votadas em Caxias. Que são ditos caxienses. Não mandam para o hospital. Devia mandar para Caxias. Porque se amanhã tivesse a oportunidade de ser gestores. Ia contar com veículos. Mas amanhã vão se arrepender. Uma grande ambulância. Aqui eu agradeço ao deputado José Gentil. Que mandou todas as suas emendas para o município de Caxias. Mandou as emendas para o asfalto. Para calçamento. Está aí. Mas todas as ambulâncias aí. Serem entregues também. Essa do deputado José Gentil. Com o senador Roberto Rocha. Quer dizer. Caxias pegou uma credibilidade tão boa. Que o pessoal todo só querendo ajudar. E os deputados que dizem ser caxienses. Não ajudam. Não mandam nada. Então assim. É isso que nós queremos. Tornar público. Mas se mandarem amanhã. Se eles se arrependerem. Flávio. De não ter mandado para Caxias. E mandarem. Eu volto ao seu programa. E venho agradecer a cada deputado. Que manda uma ambulância para o município. Qualquer outra emenda. Qualquer outra atitude. Sabe por quê? Porque eu sei que estão respeitando o nosso município. Foram eleitos para isso. E é para isso que nós queremos. Então parabéns ao deputado Zé Gentil. Tem feito de Caxias a sua prioridade. Mandado suas emendas. E mandado sua ambulância. Isso mostra que ele tem compromisso com o município. Isso mostra que ele está em São Luís. Mas está preocupado com o seu povo. Isso mostra que acima de tudo. Ele vai continuar lutando. Para trazer tudo para Caxias. E o que puder ser feito. Vai ser feito. Quando eu disse a ele. Da neurocirurgia. O deputado Zé Gentil chorou. Pela emoção. De ter na sua cidade. A cidade representativa. E a única cidade do Nordeste. A ter neurocirurgia. Bancada. E paga pelo município. O que você pode dizer. Para entender. Ei. Preto de indústria tem. Tem. No hospital. Do estado. Pago pelo estado. Eu quero ver. Pago pelo município. E portas abertas. Portas abertas. Teve um acidente. Leva direto o paciente. Sem regulação. Sem regulação. Isso não tem. Só Caxias vai ter. Então. Caxias está desenvolvendo. Está crescendo. E se você aí. Que é telespectador da Guanaré. Você. Que é. Assíduo. Do programa do Flávio. Se tiver. Opiniões. Mande aí para a gente. Nosso governo. É feito de participação popular. O nosso governo. É feito com a vontade popular. Quanto mais você se dedica. Quanto mais você direciona. Quanto mais você opina. De forma concreta. Nós encontramos as soluções. O bom gestor é esse. Que encontra as soluções. Dos problemas oriundos. Que vem do cotidiano. Ou dos problemas. Que são. Do antigo. Nós estamos trabalhando. Eu sempre digo. E volto a afirmar. O que não tinha. Flávio. A gente. Faz. O que tinha. A gente. Errado. De forma. Corrige. E. O que estava errado. A gente corrige. E o que estava bom. A gente melhora. Sim. Tá. Então assim. Se tinha uma cor boa. Nós melhoramos. A abertura de UBS. A noite. Foi uma melhoria da saúde. A morte do carmãozinho. Vai acabar. Melhoramos a saúde. Construir o nosso tal. Não tinha. Abrir. Estava errado. Porque fecharam. Então a gente mostra tudo isso. Através dessas palavras. E eu tenho certeza. Que o povo entende tudo isso. Entende. Tanto que as pesquisas dizem. Que o nosso. Que o governo da atual. Legislatura atual. A própria prefeitura. É o governo mais bem avaliado. De toda a história do município. As chuvas causam problemas. Causam. Mas nós estamos aqui. Para solucioná-los. E estamos solucionando. De forma gradativa. Cada dia a gente encontra uma solução. E faz. A chuva vem e destrói. A gente refaz. O contanto é que. O nosso compromisso. De melhorar a sua vida. De melhorar o seu município. De melhorar a cidade como um todo. De resgatar autoestima. Continua existindo. Eu sou pautado dessa forma. Eu durmo acreditando. Que fiz muito. E acordo acreditando. Que dá para fazer muito mais. Chego cedo. Saio cedo de casa. Vendo a cidade. O que pode ser feito. Porque o nosso povo. Merece respeito. E quem ama. Faz. E faz bem feito. Muito bem gente. Prefeito Fábio Gentil. Aqui no programa pela manhã. Que veio trazer essa ótima notícia. Caxias. No estado do Maranhão. Vai ter neurocirurgia sem regulação. Se acidentou. Não é o que a gente quer para você. Mas se precisar. Teremos aqui neurocirurgia no município de Caxias. E também a neuroambulatório. Terá também as consultas ambulatoriais de neurologista. Tudo isso aqui no município de Caxias. Bancado pelo município de Caxias. É a cidade que a gente quer. A saúde que você quer. Prefeito. Muito obrigado pela ótima notícia. A gente aguarda aqui com outras boas notícias. Que virão. Com certeza. Não só agora. Mas ao longo dos próximos anos aí. Com certeza. Vai ter mais. E mais. E mais. Quando a gente é apaixonado de faz. E continua fazendo. E sempre acha que é pouco. A gente tem que fazer mais. E essa é a minha paixão que me move. Esse é o motivo que eu preciso. Você do outro lado da tela aí. Você é o mesmo que eu estou vendo agora. Esse lado da tela que está me vendo também. Tomando um cafezinho. É para você. Tomando um cafezinho. Tomando sua medicação. Como o Flávio faz todos os dias. Isso. É para você que eu sou prefeito. Eu não sou prefeito para quem votou em mim. Sou prefeito para melhorar a vida de toda a cidade. Inclusive daqueles que não votaram em mim. Inclusive para melhorar a vida do ex-prefeito. De toda a equipe dele. Porque a cidade é nossa. A cidade é sua. Nós temos que ter orgulho da cidade que a gente vive. Eu digo que Deus já fez muito por mim. E eu tenho que atribuir tudo a Deus. Com o nosso trabalho e com o nosso respeito. Tudo que Deus quer que eu faça. É amar e respeitar os seus filhos e o seu povo. E é assim que eu vou fazer. É com essa dedicação desse amor. E desse respeito. Que eu deixo minhas considerações finais. Pedindo a Deus que abençoe essa semana. E que dê não somente a segunda-feira. Mas toda a semana próspera. Dizendo que nós vamos continuar trabalhando. Continuar contribuindo. Para mudar o destino de Caxias. Mudar o seu futuro. Porque dessa forma. A gente vai estar melhorando a sua vida. Conseguentemente. Dar orgulho da cidade que a gente tem. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado também. Que Deus te abençoe. Bom trabalho. Sucesso em sua vida. Amém. E que o povo de Caxias seja sempre valorizado. E olhado com bons olhos. Parabéns Caxias. Muito obrigado pela presença. E bom trabalho. São 7h38. Finalizamos aqui o programa pela manhã. Com o prefeito Fábio Gentil. E essa boa notícia. Que em Caxias. Aqui no Maranhão. Na princesa. Na nossa terra. Vai ter esse serviço complexo. Mas que Caxias merece e tem. Que é a neurocirurgia. E sem regulação. Viu? Tchau. 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 Obrigado.